Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano, eu consegui, meu parceiro, consegui um comprador pra minha Land Rover Evoque na pista do Arraso e eu acabo de me tornar um boiadeiro de verdade, irmão! Tem que aprender a tocar esse bagulho aqui, porque, velho, mano, de verdade, eu preciso aprender a tocar esse berrante aqui, ó, porque agora, meu parceiro, eu vou ser um boiadeiro, tá, mano, de verdade, vou chegar aqui, ó, vou chamar só os gado aqui, ó, tá ligado? É o seguinte, pai, eu consegui achar uma loja que vai comprar minha Land Rover e nessa loja os caras falaram que me garante que eu vou conseguir comprar uma Land Rover lá, então o que que eu vou fazer? Vou deixar minha Land Rover lá, vou vender, vou ter o crédito em dinheiro e vou pegar o dinheiro que tá guardado na minha conta e vou comprar o meu carro novo, meu parceiro! Então, sem mais enrolação, bora lá vender minha Land Rover e vamos ver quanto de dinheiro que eu vou ganhar nela, porque, se eu não me engano, na época no Tecar, olha, ela era cara, hein? Eu paguei, eu acho que 225 mil e mais a interna pra deixar branca, que foi uns 3, 4 mil. Mano, foi muito caro na época e vamos ver por quanto que eu vou conseguir vender a minha Land Rover. Eu sei que ela caiu muito o preço da tabela FIP, mas vamos ver o quanto que eu vou ganhar. Rapaziada, de verdade mesmo, não tem ninguém em casa, tá ligado? Então, é por isso que eu tô falando que eu vendi já a minha Land Rover, é por isso que eu tô falando que eu vou comprar meu carro novo, ninguém sabe, tá ligado? Então, eu já tô indo na loja assim, porque se der certo a venda da minha Land Rover, é certeza que eu vou comprar meu carro novo hoje, meus amigos, hoje! Ó, pode ver, mano, não tem ninguém, hoje é um final de semana aqui em casa, ó, mano, não veio ninguém, nem o Coronado, nem o Renato, nem o Tiago, nem o Renan, nem ninguém. Eu chamei o Jaiminho, né, Jaiminho? Se me ajudar nessa missão, mano, esse aqui foi o meu escolhido já pra saber qual que vai ser meu carro novo. Sempre quando eu compro um carro novo, eu tenho um escolhido, tá ligado? Que eu falo assim, não, você vai saber qual que é meu carro novo. Meu escolhido foi o Jaiminho. Vambora, papai. É isso, mano, ninguém sabe. Né, Sky? Só tem Sky aqui, né, Sky? Vem, pequeno. Cadê o papai? Cadê o homem? Cadê o pai? Tá acabado. Mano, eu tenho que melhorar muito nisso, sério. Me chama, rapaziada. Toca brava? Mano, será que eu vou vender por quanto essa Land Rover linda e maravilhosa? 2018, esse carro aqui, mano, é muito, mas muito lindo mesmo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês do jeito que esse carro é maravilhoso, se liga. Tchau, 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 tchau. Vocês viram, mano, como esse carro aqui é lindo Rapaziada, de verdade, mano Eu batalhei muito pra comprar essa Land Rover aqui Eu deixei ela do jeito que eu sempre quis Que é ela toda preta Com os vidros lacrados no preto A interna branquinha com rodão, tá ligado? Mano, esse carro aqui, a pessoa que comprar Ele vai estar no céu, irmão Porque é só pegar e andar Juro E aonde que eu vou deixar o carro pra vender E fazer negociação é aqui, ó Acessoria automotiva, rapaziada Chama Se liga só Vamos ver se aqui vai dar negócio ou não Os caras falaram pra trazer o carro aqui Que eles iam avaliar o meu carro Opa, boa tarde, tudo bom? Sim Belezeira? Acho que foi com ele que eu conversei Parar o carro aqui E agora, hein, mano? Se pensar tudo, papai Tá, taseira, né? Vale bastante isso aqui Vale, vale Opa, boa tarde, beleza, chefe? Beleza Bom? É com você que eu tava falando? Próprio Chama, papai Beleza? Como é que você tá? Mano, é o seguinte Tava falando aqui pra rapaziada Já conversei com ele pelo WhatsApp E o carro é esse Vamos ver o que você vai dar nele Qual o valor Pode analisar O carro tá zero Tá novo Fato pneu novo Mano, tá impecável a interna do bicho Acabei de... Redondinho? Redondinho Tem as rodas original também Ah, você mexeu na roda aqui? É, tá mexido aí Só que... Se eu pagar bem Aqui Eu vou ter o dinheiro Pra comprar o carro novo Que eu te falei Certo Certo? Tipo assim... É a primeira loja que eu tô vendo E eu... Mano, eu juro Eu não sou um cara que fica Indo em loja, em loja Procurando e caçando Se eu pagar bem aqui Negócio fechado O carro é seu Tá Vamos fazer uma avaliação nele? Pode fazer Então vamos embora Fechou? É isso, pai Comigo não tem conversa Pagou bem que mal tem, né? Mano Ele vai avaliar o carro aí Agora, rapaziada E... Se ele pagar bem Tá vendido A Land Rover 2018 Do Léo da Morte Deixa ele avaliar Rapaziada Já fez a avaliação? E aí, meu querido? Jãozinho O que você olhou lá? O que você me fala? Não, tá bom Só sei Eu, conta top Comida, branca Sim Pra gente fazer negócio E aí Pessoa em cima Que vai fazer outro negócio Pessoa em outro negócio Pessoa nesse negócio Se você pensar em ganhar agora Ela vai ganhar Você me ajuda Eu te ajudo a te ajudar Você me ajuda Eu te ajudo 189? 189? Tá, pra gente pegar 189 189 Tá, pra pegar Agora é hora, meu irmão 189 Na hora Quanto tá vindo? Pede 200? 200, pouquinho Pra você vender depois Pra você vender depois Uma margenzinha aí Não muito Mas pra trabalhar um pouco, né? 189 Então Eu tenho de crédito aqui pra você Exatamente Você não precisa nem me mandar o PIX Eu só preciso do carro Que eu vou comprar E tá fácil achar também, viu? Sério? Não tá difícil não 189 mesmo? Tá certo? 189 Pronto? Negócio fechado Negócio fechado, irmão Então beleza Vou deixar o tal com você aqui hoje Eu já não tenho mais Land Rover Eu tenho 189 mil reais Pra vir comprar o meu próximo carro, rapaziada E aí, meu parceiro? Quando que eu vou fazer? Tá com crédito agora Tô com crédito na firma Tá com crédito E aí, o carro? Quando que eu posso ir buscar o outro? Você acha que amanhã? Você acha que você consegue Pra hoje à tarde? Fim, eu já tô de boiadeira aqui, filho Eu já quero caminhar netão, irmão Vambora Você quer quanto tempo Pra gente achar o carro? Que a gente vai atrás Se eu conseguir hoje à tarde Se não for muito tarde Eu consigo fazer o pique Da transferência do carro Hoje ainda Pra hoje? É Então, boa Vou atrás do carro Te ligo À tarde eu vou tá Eu consigo andar tudo bonitinho Ver o carro Tranquilo Faz o teste Se você gostar O carro é seu Já tá com crédito Diz que eu tô falando, papai Mano Precisou a gente acha Só Então Pera aí Nesse exato momento Então eu tô de a pé Tá de a pé Perdeu o carro Eu tô de a pé Rapaziada Vou ter que voltar de Uber, irmão Negócio Se fizer uma carona A gente faz, irmão Um milho Já uma grada Entendi Pelo menos eu não tô de a pé mais Eu tô de carona Vamos fazer o seguinte Tô de a pé Tô com 189 mil de crédito Quase 200 mil reais Pra me comprar meu próximo carro Isso é muito bom Porque, rapaziada Eu não tenho todo o dinheiro Pra comprar meu carro novo Sem vender esse aqui 200 mil reais Mas nem meu parceiro Não tem dinheiro, né? É, mano Tipo, eu tô com 190 mil reais Na mão Pra... Pra... Pra pegar o próximo Pra pegar o próximo Que agora eu tô de a pé Tô... Calma Assassinando ainda Que eu não tenho carro nenhum Agora Então, até hoje Amanhã você consegue um outro carro Uma hora da tarde Você vai embora É Você gostando do carro E seu também Você já tá meio que no pente Tem um aí Tá quase Não tô vendo nenhuma canalete Só esse atrás pra dentro Não tô vendo nenhuma canalete Você tem... Você tem mais garagem Tem contato Rapaz, tem contato A gente vai atrás Pra você escolher Chefe Beleza? É isso Negócio fechado Uma vez, obrigado Se você quiser fazer alguma coisa Eu vou finalizar tudo Quando a gente... Vamos fazer o seguinte Geral os carros tudo A gente faz um contratinho ali Você vindo, gostando A gente já assina tudo Fechou Mas o carro já fica aí com a gente Fechou E hoje você vai embora com a mão Beleza Beleza Fechou, rapaziada Agora eu vou tratar mais A parte burocrática Vou assinar os papéis Os documentos Que eu tô deixando o carro aqui E a gente vai ter que Com o cartão Tem que passar a nova pro seu carro Isso Fechou Fechou Mas essa parte aí Fechou O negócio é fechado O que importa é isso Agora eu vou correr Na parte burocrática E rapaziada Tá vindo Carro novo Aí Se ele me encontrar Esse carro até hoje Amanhã O vídeo de amanhã Já é do carro novo Então, mano Aguardem o próximo carro Porque, mano Vai ser O verdadeiro, mano Vai ser aqueles O que vocês mais comentam Sem muita enrolação Vou deixar a gente vir por aqui Até amanhã E se der tudo certo Eu vou ser o novo Agrobor Daquela casa É isso Olha o momento Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto